A Chevrolet cumpriu a promessa de trazer de volta o icônico Corvette com a introdução do Stingray 2020. O exterior do modelo tem uma expressão arrojada e futurista, com proporções exóticas no meio do motor. O coração do Chevrolet Corvette Stingray 2020 é o motor 6.2 litros Small Block V8, o único naturalmente aspirado no segmento. Ele produz 495 cavalos de potência e 637 Nm de torque. A velocidade máxima é de 197 km por hora e o de 0 a 100 km por hora é feito em apenas 3 segundos. O Chevrolet Corvette Stingray 2020 tem preço de US$ 60.000. E aí Obrigado.